Deixa eu ver... Puta, esse pá, tem outro... Tinha outros mano também que já até rimaram na aldeia, que já encostou o Perim. E, mano, revelou vários, mano. Eu mesmo fui, tipo, posso dizer, revelou. Cria de lá. É, cria, tá ligado? Fui cria de mim. Eu me criei, cara. É, pai, cria de mim é fúbio. Cria de mim. Enfim, mano. E rolou, rolou a parada, mano. E rolava a batalha a rodo e... Tipo, tinha até antes da pandemia? A batalha acabou na pandemia. A pandemia acabou. Quando a pandemia entrou, ainda rolava a batalha. Rolava a edição toda semana. Só que, pra mim, já tava desgastivo. Desgastante. Desgastivo eu chutei, né? Desgastante, bro. Relaxa, mano. Desgastante. Relaxa, Matuê. Quem ganha, mano. Quem ganha, bro. Enfim, já tava desgastante, mano. Porque eu trampava, chegava do trampo morto. E já... Porque eu trampava de sábado e domingo, a batalha ocorria de sábado. Então, chegava... Eu era o último a chegar na batalha e eu era o organizador principal. Tá ligado? Então, era isso. A parada que rolava. Então, tava desgastante de uma maneira... O final sempre era louco, mano. Sempre era da hora. Só que tinha vários poréns na batalha, mano. Porque de sábado de manhã rolava a feira. De sábado à noite, à tarde pra noite, rolava a batalha. Então, no meio da batalha... Geralmente, as batalhas têm intervalo, né? Nós tínhamos, mas é porque chegava o caminhão pipa lá. Vai, todo mundo, sai fora. Mano, tinha gente que atravessava a rua pro caminhão limpar a praça e nós voltávamos à batalha, Jô. Sério, Jô. A bagulha rolava essa fita aí. Os caras estão ligados. É uma parte de resenha acontecendo em batalha. É, mano. Muita coisa, irmão. Deve ter tanta coisa acontecendo. Já rolou briga no meio da batalha, já? Mano, é... Briga? Entre MCs eu nunca presenciei. Não MC, mas do público do nada. Várias, várias, várias. Ô, Raul, quem que contou pra mim, mano? Que foi... Foi o Dreca. Foi o que o moleque tomou uma facada lá no meio da batalha. Ah, não. Aí ele chutou o balde. Caraca. Ele chutou o balde. Mas já rolou uma parada assim em Pirituba, mano. Já? Já rolou uma parada assim. Teve uma mão lá que... Que eu não sei explicar muito bem, porque faz muito tempo. Mas eu lembro de... Eu lembro de poucos relanços assim que tava rolando a batalha. Aí, por algum caso, chegou a polícia. Não sei se você tá ligado, mano. Batalha ali de rua sempre tem... Sempre tem alguns mano ali fazendo corre. E chegou já jogando gás de pimenta em todo mundo já. E eu lembro que da parada... Eu nem conheci o mano. Mas ele foi tentar... Não sei se ele foi correr. Ou não sei se o polícia pegou pelas costas mesmo. Rolou uma parada assim também, mano. Ah, tá entendido. Caraca. Na batalha de Pirituba, mano. Os caras tá ligados que já rolou isso. A batalha tinha ficado até um tempo sem... Sem continuar por conta dessa parada, mano. Não sei se ele foi correr. Não sei se ele foi correr. Não sei se aquele cara... Obrigado.